O verão exige cuidados com os pés. Passam dois terços da nossa vida fechados, mas no verão a preocupação com os pés é maior devido à sua exposição. Também é verdade que a falta de cuidados especiais aumenta o número de patologias nestes membros inferiores. A subida da temperatura, o excesso de transpiração, andar descalço nas praias e zonas de banho são motivos para o aparecimento de algumas doenças típicas de verão. A cirrose cutânea, pele seca, é uma das principais complicações. As infecções dermatológicas são também muito frequentes. A Associação Portuguesa de Pedologia recomenda, por isso, que se lave os pés diariamente com sabão de pH neutro e depois devem ser bem secos. Não andar descalço em locais públicos é outro dos conselhos. A colocação de protetor solar no dorso e nos dedos dos pés é um gesto indispensável quando estamos expostos ao sol de forma a evitar queimaduras e prevenir o cancro da pele. E para falarmos sobre este tema, comigo em estúdio tenho o Manuel Portela. Bom dia, Presidente da Associação Portuguesa de Pedologia. Já elencámos aqui alguns cuidados que se deve ter, agora nesta altura em que muita gente vai de férias, mas também eles ficam mais expostos porque os portugueses gostam de os ter à descoberta. Mas lembre-se de outro tipo de cuidados especiais que é preciso ter nesta altura. Sem dúvida e como disse na peça e bem, de facto os nossos pés andam cerca de dois terços da nossa vida andam fechados e por isso provavelmente não lhes damos os devidos cuidados. E o calçado quando deveria ser algo que deveria proteger os nossos pés e dar-lhes estabilidade, grande parte das vezes são de facto o motivo de algumas agressões dos nossos pés. Mas nesta altura do verão sem dúvida que nós andamos com os pés mais expostos e talvez por isso olhámos mais para os pés e identificámos mais algumas patologias, mas também é verdade que nesta altura do ano o próprio calor, a umidade, o contacto com a água por tempo aumentado, sabe que provocam algumas lesões a nível do pé. E a cheirose cutánea, portanto a pele extremamente seca, permite que a pele vá perdendo algumas capacidades, nomeadamente do ponto de vista de elasticidade e muitas vezes aparecem algumas fissuras ou algumas gretas que são sem dúvida a porta da entrada para alguns micro-organismos, como são algumas bactérias, alguns fungos, algumas verrugas. E portanto deixaria um grande conselho para que todas as pessoas que frequentam praias, piscinas, balneários, quando deslocam às casas de banho, aos chuveiros, que utilizam sempre, que utilizem sempre chinelos. Porque de facto esta medida não só previne algumas infecções ao próprio indivíduo, como também do ponto de vista da saúde pública é obrigatório esta medida, porque estamos a evitar ou estamos a permitir que na sua ausência possam existir contaminações a terceiros e portanto deve-se sempre ter este cuidado. Claro que o excesso de transpiração também faz com que a nossa pele perca, o nosso organismo perca mais água, portanto a pele de facto fica mais seca e a colocação de um antitranspirante também para prevenir este excesso de transpiração é extremamente importante. A hidratação é fundamental. Hidratar o pé, principalmente na planta do pé, que são as zonas mais secas, mais ácaras, que a pele normalmente tem tendência a engrossar mais e a ficar mais seca e por outro lado também utilizar sempre o cuidado de secar muito bem os pés, nomeadamente entre os dedos, que é precisamente o local onde se cria mais umidade e é nesses locais onde os micro-organismos têm tendência a crescer e a proliferar mais. Já passámos aqui pelos conselhos, pelas recomendações. Os portugueses gostam, é natural, usar chinelo, o calçado preferido de eleição nesta altura, mas também se deve procurar alterar um pouco. Sim, é verdade. Nesta altura do ano, o ideal de facto é utilizarmos um sapato aberto, mas termos também aqui a atenção de que normalmente o pé é em contacto com o calçado, muitas vezes o calçado verão e são muitas vezes fibras sintéticas, há que ter algum cuidado aqui para que não existam locais de muita pressão, locais de muito atrito, que são muitas vezes, por exemplo, as sandálias, em que as próprias tiras criam exatamente essa compressão e, por um lado, não só criam traumatismos a nível do pé, mas muitas vezes também a sandálias é extremamente apertada, também com o próprio edema que o pé cria nestas condições do ponto de vista de calor também, é muitas vezes situações que complicam do ponto de vista de circulação sanguínea no retorno venoso e, portanto, há que ter cuidados com este tipo de calçado. Sempre que possível, utilizar também sempre a própria piuga, que é um mecanismo também de proteção que existe entre o pé e o calçado, porque os mecanismos de fricção, de facto, provocam também algumas lesões do ponto de vista de atrito, algumas feridas, e essas feridas são também locais ou são zonas de infecção para os próprios fungos. Há bocadinho falou e bem também na colocação do protetor solar. Temos, por norma e por princípio, e deve ser também um cuidado a ter de colocar o protetor solar no nosso corpo, mas muitas vezes esquecemos de colocar o protetor solar no dorso do pé e no dorso dos dedos, ou porque existe mais areia, ou porque não é tão confortável, ou porque existe alguma dificuldade de mobilidade, existem muitas queimadoras celulares, nesta altura também, nas pernas e no dorso dos nossos pés. Portanto, esta medida é para aqueles que frequentam a praia, também é uma medida indispensável no cuidado com os nossos pés. Muito obrigado pela sua presença neste aéreo da manhã, são recomendações que fica para quem está ou entra agora de feiras, neste início de agosto.